Bom, meus amigos, estamos então no capítulo 5, iniciamos na semana passada, né, falando sobre as manifestações físicas espontâneas, ou seja, aquelas manifestações que acontecem independente da vontade, da nossa vontade, da vontade do médium. Então, Kardec vem nos esclarecendo que isso também pode acontecer e que o processo é o mesmo. Simplesmente a pessoa, a criatura, só não sabe que está ali sendo utilizada, que está doando o fluido. E ele vem falando muito sobre essas manifestações, assim, que acontecem dessa maneira, elas realizam muito aquela parte dos ruídos, das pancadas. E a gente tem, ele aconselhando aqui, a gente, nós vimos na semana passada, para a gente ter o cuidado também de não achar que tudo, todo barulho, todo ruído, se é manifestação dos espíritos, né. Então, hoje, no item 84, ele vem dando continuidade a esse estudo, a essa ideia, falando, fortalecendo essa explicação de como esse processo acontece. Admitindo, porém, depois de minuciosa constatação, que os ruídos, ou qualquer outro efeito, são manifestações reais. Também já vi, de doutrina espírita, não é, não é só espírita que é médium. A mediunidade, ela está em qualquer pessoa, em qualquer lugar, independente de crença religiosa, independente de partido que tenha, independente de acreditar ou não em Deus. Isso aí não tem nada a ver com a mediunidade. A criatura vem com a mediunidade, onde quer que ela esteja, ela vai se pronunciar. E pode, estou no item 84, negrão, e pode aparecer, surgir, né, e ser utilizada pela espiritualidade, se necessário for. E aí, o que ele diz aqui, é que quem não tem, que esse processo, né, essas manifestações, não temos que ter medo, porque a gente sabe que são os espíritos que estão querendo chamar atenção para alguma coisa, algum sinal que eles querem nos dar. Então, não precisamos ter medo, né. E aí, mas existem aqueles que não têm esse conhecimento, não sabem do que se trata, aí acham que é coisa do diabo. E aí, tem medo, né, surge aí o medo grande, porque condicionaram na mente e acham que aquilo é coisa do diabo. Então, ele diz que vai tentar aqui esclarecer a respeito disso aí, né. O porquê dessas manifestações ainda acontecerem. Por que que elas vêm ainda e aparecem, justamente, em lugares com pessoas que não têm esse conhecimento? Normalmente, não têm esse conhecimento. Então, ele diz assim, no item 85. Já dissemos que as manifestações físicas têm por fim chamar a nossa atenção para alguma coisa e convencermos da presença de um poder superior ao homem. Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas manifestações, servindo-se dos inferiores para produzi-las. Como nos servemos de criados para serviços grosseiros e isso com a finalidade que acima indicamos. Atingida essa finalidade, cessa a manifestação, que não é mais necessária. Um ou dois exemplos tornarão a questão mais compreensível. Então, o que ele diz aqui? Primeira coisa, o objetivo é chamar a atenção para algo. Alguma coisa que precisa ser ligada, que as pessoas ali onde o processo está acontecendo precisam averiguar. Então, é chamado, acontece ali. Por exemplo, a gente tem as mesas girantes. Começaram lá nos salões de festas de Paris, salões parisienses, na sociedade mais chique. Os fenômenos ali, aproveitando a brincadeira que o povo fazia com as mesas, era o intuito de se divertir. Mas aquilo foi se tornando uma constante. Então, chamou a atenção. Chamou a atenção dos magnetizadores da época, até chegar a Kardec, que era um desses estudiosos do magnetismo. E ele foi lá. Qual o objetivo daquela mesa fazer aquilo? Foi chamar Kardec e ele codificar a doutrina. Aí, a partir do momento que isso foi conseguido, as manifestações das mesas girantes acabaram, perderam sem sentido. Então, tem sempre uma razão de ser. E outra coisa que ele fala aqui também que é importante, a gente já leu, já estudou sobre isso, que os espíritos superiores, eles não fazem esse trabalho, esse tipo de manifestação. Então, eles utilizam esses espíritos mais inferiores, ou seja, que estão mais ainda ligados à matéria. Estão mais para a matéria do que para a espiritualidade. E aí, atingida a finalidade, cessa a manifestação. Foi o que nós vimos com as mesas girantes. Então, ele diz assim, ele vai falar aqui para a gente agora um caso que aconteceu com ele mesmo. E esse fato, mais detalhado, ele está no livro Obras Póstumas, que é, tem como título, meu guia espiritual. Uma situação que aconteceu no dia 25 de março, por aí, em 1856. E ele diz assim, Há muitos anos, quando iniciava meus estudos de espiritismo, trabalhando uma noite nesse assunto, ouvi golpes que soaram ao meu redor durante quatro horas seguidas. Era a primeira vez que isso me acontecia. Verifiquei que não tinha nenhuma causa acidental, mas no momento não pude saber nada mais. Quer dizer, ele ouviu o barulho, observou que não era nada material ali à sua volta, não era nenhum acidente acontecendo, não era vento produzindo barulho, não era nada. Então, era algo mesmo espiritual. E aí, ele diz, Nessa época, eu me encontrava sempre com um excelente médium escrevente. Logo no dia seguinte, perguntei ao espírito, que se comunicava por ele, qual era a causa? Respondeu-me, Era o teu espírito familiar, que queria falar-te. E o que queria dizer-me? Resposta, Podes perguntar a ele mesmo que está aqui. Interroguei-o, e ele se deu a conhecer por um nome alegórico. Soube depois, por outros espíritos, que ele pertence a uma ordem muito elevada, e que desempenhou na terra um papel importante. Indicou erros no meu trabalho, apontando as linhas em que eu os encontraria. Deu-me úteis e sábios conselhos, e acrescentou que estaria sempre comigo, e me atenderia quando eu quisesse interrogá-lo. Desde então, realmente, esse espírito jamais me deixou. A gente tem aqui uma nota do tradutor, que a gente sabe que foi o espírito de verdade que deu essa comunicação a Kardec. Então, desde então, ele nunca mais o deixou. Deu-me numerosas provas de grande superioridade, e sua intervenção benévola e eficaz socorreu-me tanto nos problemas da vida material, quanto nos metafísicos. Então, aí está uma situação em que houve a manifestação de um ruído, ou seja, de uma manifestação física, espontânea, ou seja, sem a vontade, no caso ali, de Kardec, que ele não estava se preparando para isso, o objetivo dele não era esse, e ele foi utilizado através do seu mentor para chamar a atenção sobre o quê? Sobre o fato de ele estar escrevendo alguma coisa que não estava correta. Então, que era para ele corrigir. Lá no livro Obras Postas, mas ele fala detalhadamente sobre isso. Quem quiser dar uma lidinha lá depois. Ele teve que depois refazer aquilo que ele estava escrevendo, e ele mesmo olhou e viu que estava realmente equivocado, e com o certo. E aí ele continua assim, mas desde essa primeira conversa, os golpes cessaram. O que desejava ele com efeito? Estabelecer comunicação regular comigo, e para isso precisava me avisar. Dado o aviso, cada sua razão, e estabelecidas as relações regulares, os golpes não eram mais necessários. Quer dizer, o Espírito veio, se comunicou através de um outro médium, conversou com ele, e disse para ele, olha, ele falou aqui em cima, deu-me úteis e sábios conselhos, e acrescentou que estaria sempre comigo, e me atenderia quando eu quisesse interrogá-lo. E aí a gente sabe que pode até ser, até por pensamento mesmo. Então Kardec, a partir desse momento, conforme ele diz aqui, passou a se preocupar mais com isso, sabendo que tinha ali um guia, um mentor, que estava o ajudando nesse trabalho, nessa tarefa, nessa missão. E aí, é como ele diz aqui, veio, atingiu o objetivo que queria, aquela manifestação, aquele ruído, aquela pancada, não havia mais necessidade de tornar a acontecer. Então ele diz, não se toca mais o tambor para acordar os soldados, quando eles já se levantaram. Então essas manifestações espontâneas, elas acontecem para atender a uma necessidade, no objetivo de chamar atenção sobre alguma coisa, e depois elas desaparecem, param, né? A partir do momento que foi identificado o motivo, o que queria ser dito ali, elas não acontecem mais. Aí Kardec continua, Caso quase semelhante ocorreu com um dos nossos amigos. Há tempos que no seu quarto ressoavam barulhos diversos, que se tornavam cansativos, tendo a oportunidade de interrogar o espírito de seu pai por um médium escrevente, soube o que dele queriam, atendeu o pedido e não mais se ouviu os barulhos. Assinalamos que as pessoas que dispõem do meio regular e fácil de comunicação com os espíritos, como se compreende, estão muito menos sujeitas à manifestação gênera. Então os médios que têm assim a mediunidade mais ostensiva, que podem ver, que podem psicografar, que podem escutar, eles não vêm fazendo essas manifestações físicas assim, barulho, pancada nem nada. O médium que é evidente, o espírito se apresenta para ele ou falando assim, para ele, dando o que ele quer, que ele chama a atenção. Isso que ele diz aqui. Então essas pessoas estão menos sujeitas. Agora, criaturas que estão completamente longe desse processo mediúnico, que não têm essa mediunidade ostensiva e que precisam de um alerta, eles vêm dessa maneira, chamando mesmo a atenção. Porque senão, ninguém atende, não vem se falar no ouvido ou qualquer coisa assim, vai passar desapercebido. No item 87, Kardec fala também que as manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e batidas. Degeneram, às vezes, em verdadeira barulheira ou em perturbações. Nós todos já vimos assim notícias na mídia de famosas casas mal-assombradas, onde panelas voam, objetos se arrastam, portas abrem, aparelhos começam a funcionar assim do nada, sem ninguém mexer, até produção de fogo, lençóis e colchões que vão se queimando também, sem que ninguém tenha colocado fogo ali. São essas mais berrantes assim. E ele diz, móveis e objetos são revirados, projetos diversos são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, vidraças se quebram e tudo isso não pode ser levado à conta de ilusão. Toda essa desordem é muitas vezes real, mas algumas vezes é apenas aparente. Ouve-se gritaria no cômodo ao lado, barulho de louça que cai e se despedaça, de rachas de lenha rolando no assoalho, corre-se para ver e encontra-se tudo tranquilo e em ordem. Ou seja, você tem essa manifestação com os próprios objetos se movimentando. Então você vê panela voar, louça voar, xícara bater na parede, os móveis se arrastarem. Ou também, ouve apenas o barulho desse processo, que é o que ele fala aqui nesse momento. Então você ouve aquela algazarra, aquela confusão de barulhos, de coisas quebrando, pessoas gritando, ouve-se até gritarias, barulho de louça que cai, que se despedaça, lenha caindo, barulhos, bagunça completa. E aí você chega lá, vai ver, num cômodo, você vai olhar, não tem nada, está tudo calmo, tudo tranquilo, não se ouve mais o barulho. Mas, a gente se retira, porém, o tumulto recomeça. Quando você sai do ambiente, o tumulto vai e recomeça. E aí ele vem falando pra gente, né, essas manifestações não são raras nem novas. São poucas as crônicas locais que não incluem alguma história desse gênero. Isso é verdade, né, quantos casos nós já ouvimos disso. Até mesmo Kardec, ele colocou muitos desses fatos lá na Revista Espírita. Quem estuda a Revista Espírita, quem lê, vai encontrar várias situações de pessoas lá com essa, passando por essa situação. E aí ele diz, o medo, sem dúvida, frequentemente, exagerou esses fatos, dando-lhes proporções enormemente ridículas em sua transmissão. Com a ajuda das superstições, as casas em que se verificaram foram consideradas como assombradas pelo diabo. é a primeira coisa que se diz, né, é o diabo que tomou conta dessa casa. Daí, todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. Em função disso, a gente vê aí filmes, histórias de terror, né, passando por esse processo aí. Atrapassa, por sua vez, não perdeu a ocasião de explorar a credulidade. Lógico, né, diante desse fato assim, que foi comprovado que podia acontecer, os aproveitadores não perderam tempo. Charlatons, trambiqueiros, foram e utilizam disso até hoje. A gente sabe, né? E aí, então, ele diz, compreende-se ainda a impressão que fatos dessa espécie, mesmo reduzidos à realidade, podem produzir em caracteres fracos e predispostos pela educação às ideias supersticiosas. Então, quem não tem o conhecimento desse processo, o porquê que isso acontece e como acontece, a primeira coisa que vai dizer é o que ele falou aqui. São casas mal assombradas que o diabo está ali assombrando. E aí, começam a vir as ideias ansiosas em função disso. Ah, ele está ali por causa disso, ele está ali por causa daquilo, e a gente sabe que aí surgem, muitas, muitas ideias a respeito desses fatos. Lendas, casos que são contados, principalmente no interior. No interior, as pessoas imaginam coisas e contam cada história, cada caso, assim, fenomenal, que daria até um bom livro de lendas, de histórias. Mas, é verdadeiro, acontece, só que não é o que eles estão imaginando. eles imaginam e envolvem e pensam dessa maneira por conta do que Kardec está dizendo aqui, predispostos pela educação das ideias supersticiosas que tiveram. A gente, antes de ter esse conhecimento, também era envolvido por essas superstições. Se escutava algum barulho, qualquer coisa assim, achava logo que, no nosso caso, era a alma do outro mundo. A gente nem achava que era o diabo, mas a gente achava que era a alma penada, a alma que estava perdida por aí, a alma perambulando sem destino, que produziam esses fenômenos. É aí Kardec que diz, o meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que possam acarretar, pois não se pode impedi-los, é dar a conhecer a verdade. Então, por isso, a importância do estudo, a importância desse conhecimento, ou seja, mesmo que você não queira ser espírita, que você não se converta ao espiritismo, seria bom, mesmo dentro da sua crença, que você viesse estudar, ter o conhecimento do que é esse processo, para se acabar de uma vez com todas, com o sensacionalismo que muitas vezes acontece, com o oba a oba. Então, aí a mídia vai, televisão, rádio, faz aquele aoê, e fica aquela, aquele, aquele, confusão de branco, outra hora é milagre, outra hora é o diabo mesmo, e fica aquela coisa, até que aparece alguém que tenta explicar. Muita gente não acredita, mas enfim, se fosse, se tivesse o conhecimento, se libertaria. Por isso que Jesus nos disse isso, conhecereis a verdade e ela vos libertará. Quando a gente tem o conhecimento das coisas, como, isso aí, Fernando, vai ser um religioso mais esclarecido, ele não precisa abandonar a religião dele, a sua fé, a sua crença, mas buscar o conhecimento, né? E aí, é o que Jesus lá nos ensinou, a gente se liberta da, da ignorância, tendo conhecimento. O fato de eu conhecer o processo não vai diminuir a minha fé, a minha crença, nem o valor da religião que eu professo, que eu sigo lá. Apenas vai me deixar mais fortalecido ainda nessa minha fé, que aí eu já sei a verdade. Aí, Kardec diz, as coisas mais simples tornam-se assustadoras quando ignoramos as causas. Olha só, e é verdade. Quando você não tem o conhecimento do processo, nossa, aquilo ali é assustador, não passa nem naquela rua, porque ali tem uma casa mal assombrada. Não passa na porta de cemitério à meia-noite, não entra em cemitério assim, não entra assado, não vou... Então, a gente fica preso a essas superstições que não passa por debaixo de escada, não passa, não um gato preto que passa na minha frente, eu já estou assustada, achando que eu vou ter azar. O espelho da minha casa que quebrou, nossa, sete anos de azar. E aí, a gente, com o conhecimento, vai percebendo que não tem nada a ver disso aí. Por isso que Kardec foi claro aqui e maravilhoso quando ele diz, as coisas mais simples tornam-se assustadoras quando ignoramos a causa. O Fernando coloca para nós, esses dias, eu ouvi um pastor no rádio, mas parecia uma palestra espírita. Creio que ele já se esclareceu. Muitos estão se esclarecendo, Fernando, muitos. Nós, aqui no Rio de Janeiro, frequentamos o Centro Espírita Leão Deni. E muitos evangélicos e católicos, católicos vem muito, mas evangélicos já é mais difícil. muitos evangélicos vêm à nossa casa participar dos cursos, dos estudos, principalmente no livro A Gênese. É interessante, né? Principalmente no livro A Gênese. Eles leem Kardec, eles leem o que a doutrina traz para nós. Eles só não podem, assim, como é que se diz, abertamente esclarecer e falar, porque aí é de encontro há milhares e milhares e milhares e milhares de anos e uma ideia que eles defenderam, que eles defendem. Mas poucos, as coisas estão se mudando. Isso mesmo, Dudu, bem lembrado, eu vi várias, várias falas do Papa, várias orientações que ele dava, e muito com um esclarecimento espírita, com certeza, né? Então, aí ele continua dizendo aqui para nós, havendo familiaridade com os Espíritos e os que recebem suas comunicações, não mais acreditando que se trata de demônios, o medo desaparecerá. Óbvio, né? Quando eu conheço o fato, sei qual é o processo, eu já deixo de ter medo, não vou ter mais medo. E aí vou me libertando dessas coisas, assim, que causam o nosso atraso, né? A falta do conhecimento faz a gente ficar atrasado. Continuando, Kardec diz, muitos fatos autênticos desse gênero podem ser lidos na revista espírita. E é verdade. Quem se propôs é lá pegar, a revista de 1858 tem, a de 1859 tem vários fatos lá, tá? Entre outros, diz Kardec, o do espírito batedor de Berzaderno. Essa história desse espírito é interessantíssima. Cujas estrepolias duraram mais de oito números de maio, junho e julho de 1858. Tá lá o fato desse espírito. É interessantíssima a história. Ele fala também sobre o dia de Ebrechtdorf, na revista de agosto de 1858. E o do padeiro das grandes vendas, próximo a Dieppe, que é de março de 1860. O da rua, das novas, ele está dando todas aqui as dicas para a gente poder ir lá dar uma olhadinha depois e ler e conhecer esses fatos que são interessantes. E é bom que a gente conheça, tá bom? Então tem aí a do espírito do castelo Naudari, é sobre o título de história de um danado, na fevereiro de 1860, o do fabricante de Petersburgo e vai assim por diante vários casos que nós encontramos na revista Espírita. No item 89, ele diz para nós, essas manifestações frequentemente assumem o caráter de verdadeira perseguição. Conhecemos seis irmãs que moravam juntas e que durante muitos anos encontravam de manhã suas roupas esparramadas, às vezes escondidas no teto, rasgadas e cortadas em pedaços, apesar das precauções que tomavam guardando-as à chave. Têm tecido muitas vezes que pessoas deitadas, mas perfeitamente acordadas, viram sacudir as cortinas, arrancarem-lhes violentamente as cobertas e os travesseiros. Foram erguidas no ar e às vezes até mesmo atiradas para fora do leito. Esses fatos são mais frequentes do que se pensa, mas a maioria das vítimas não os contam por medo do ridículo. Muita gente não fala porque achando que pode ser taxado de maluco. Soubemos que tentaram curar algumas pessoas por entenderem que se tratava de alucinações, submetendo-as ao tratamento dos alienados, o que as deixou realmente loucas. Infelizmente, quem já teve oportunidade de visitar um sanatório de pessoas com doenças mentais, vai encontrar ali 99% daqueles doentes, eles na realidade não tem lesão cerebral nenhuma. Estão ali internados como louca por conta desse processo. Fazem o tratamento como louco, como alienados. É claro que com tanto remédio que tomam, com tanta antigamente, principalmente, que era soque, levavam tanto soque para endopadas e calmos que acabam lesando o mesmo cérebro. Com o passar do tempo, a criatura fica mesmo deficiente mental. Mas, na realidade, no início, não eram. Se tivessem sido tratadas através de um tratamento espiritual, não estariam na situação que se encontram hoje em dia. É triste, mas é verdade. Quem quiser, pode visitar que você vai comprovar. A maioria ali que está ali internado é por conta de problemas de mediunidade assim. Esses fenômenos que não foram bem orientados e bem cuidados. Kardec, então, continua, a medicina não pode compreender esses fatos porque só admite causas materiais. É, pode ser até débito, a gente sabe que nada acontece por acaso, né, Fernando? Pode ser, mas que é por esse fato, é por esse motivo, e não porque terem nascido realmente com alguma lesão cerebral. Cérebro, às vezes, perfeitinho. Eu conheço uma senhora que, aos 15 anos, começou a ver espíritos e começou a conversar. A família conta, eu conheço ela agora, ela já tem uma idade, já está com seus setenta e poucos anos, já beirando os oitenta. E ela, aos 15 anos, conta que ela começou aos 15 anos vendo espírito, né? e vendo ali os espíritos e conversava com os espíritos, porque para ela era uma pessoa que ela estava vendo. E os familiares, assim, muito religiosos, numa religião que não acreditava nessas coisas, o que fizeram? Começaram a levar a menina para fazer tratamento psiquiátrico, né? Tratamento. E isso há muitos anos atrás, vocês imaginem como é que não era esse tratamento. e ela numa fase, né? Uma menina dos 15 anos, aquela fase da adolescência em que a menina está se transformando, os hormônios estão brotando, isso tudo, o que acontece? Isso tudo fez com que as pessoas achassem que ela estava ficando louca mesmo, né? Então, eu me lembro que tem uma irmã dela que conta para a gente que as pessoas diziam que era a menstruação dela que estava indo para a cabeça. Agora vocês vejam só o que a ignorância faz. Ela estava ficando louca porque a menstruação dela, em vez de vir normalmente, né? Estava indo para a cabeça e deixando ela louca. Sim, Fernando. Fernando diz que no livro Ação e Reação fala um pouco desse problema cerebral. Sim, se não me engano, é esse livro mesmo, Ação e Reação lá do André Luiz. Então, é o que Kardec está dizendo aqui. A medicina, por não compreender esse processo do lado espiritual, só vai tratar das causas materiais, do que resultam negligências funestas. Essas negligências que a gente vê aí. A história relatará um dia certos tratamentos do século XIX, como hoje se relatam certos processos da Idade Média, onde acontecia esse fato. Ele tem aqui uma notinha embaixo de rodapé que diz assim, os casos de obsessão, de possessão e de simples perturbação por espíritos, quando tratados como loucura, geralmente se agravam. A rede de hospitais espíritas hoje existentes no Brasil, com mais de 20 só de São Paulo, constitui a mais evidente prova disso. E é verdade. Nesses hospitais têm sido curados numerosos casos dados por incuráveis no tratamento comum. Leia-se novos rumos à medicina do doutor Inácio Ferreira, lá no Hospital Espírita de Uberaba, que você vai encontrar ali muitos casos nesse campo aí. Esse aqui é o tradutor trazendo uma informação para nós e é uma grande verdade. Quem já teve oportunidade de ir a esse hospital, é claro que o doutor Inácio já está desencarnado, mas o hospital continua lá em Uberaba, um hospital espírita que cuida de doentes com essa problemática. Kardec continua então para nós. Admitimos perfeitamente que alguns casos são obra da malícia ou da malvadez. Mas, quando se averigou suficientemente que não são produzidos por ninguém, temos de convir que são para uns obra do diabo e para outros dos espíritos mais que dos espíritos. Aí ele questiona, né? Mas de que espíritos? Mas de que espíritos? Aí ele vem dizendo, os espíritus como os homens sérios entre nós não gostam de fazer travessuras. Muitas vezes interpelamos esses espíritos sobre o motivo de perturbarem o sossego alheio. A maioria quer apenas divertir-se. São espíritos antes levianos do que maus. Na maioria dos casos não são espíritos maus. Tá? São espíritos levianos. Querem brincar, querem se divertir e não medem as consequências do que aquilo pode produzir. diz Kardec riem dos sustos que pregam e do trabalho que dão para se descobrir a causa do tumulto. Então eles fazem a festa porque pra eles o desespero que os encarnados ficam tentando resolver o problema é a graça total. Muitas vezes apegam-se a uma pessoa e se divertem a incomodá-la por toda parte. de outras vezes se apegam a um lugar por simples capricho. Algumas vezes também se trata de uma vingança como veremos. Em certos casos sua intenção é a mais louvável. Querer chamar atenção e ser comunicação seja para transmitir a pessoa um aviso útil seja para fazer um pedido. então o que Kardec está dizendo aqui? Esses fenômenos eles são geralmente feitos por espíritos dessa natureza espíritos brincalhões espíritos que estão a fim de rir de se divertir como a gente tem aqui entre nós desencarnados a gente não tem sempre um amigo conhecido que gosta de fazer certo tipo de brincadeira espíritos não se modificam porque desencarnaram continuam com suas ideias e aí eles vêm com essa intenção de brincar de fazer de se rir de tudo mas o mais certo desse fenômeno como diz Kardec é o fato de vir chamar atenção de alguém naquele ambiente para trazer uma mensagem para dar uma orientação para transmitir um aviso seja lá o que for fazer um pedido seja lá o que for tá aí Kardec diz vimos muitas vezes pedir preces o cumprimento de um voto em vida que em vida não puderam realizar muitos deles fazem isso vem pedir preces no livro céu e inferno a gente encontra várias situações dessa que Kardec colocou também outros vêm pedir para que a gente faça alguma coisa que eles não conseguiram realizar enquanto encarnados e outros querem para seu próprio sossego reparar uma maldade praticada em vida em geral é um erro amedrontar-se com a sua presença que pode ser importuna mas não perigosa tá isso é que a gente tem que prestar atenção se passar por uma situação dessa principalmente os suicidas bem lembrado Fernando eles vêm muito chamar atenção para pedir preces né porque estão em sofrimento estão em desespero nem é sofrimento é desespero então quando se algum de nós passar por uma situação dessa já sabemos não vamos ficar com medo nem sair correndo né vamos tentar é descobrir cobrir qual é o objetivo do fenômeno né se nós não tivermos condições vamos chamar alguém que tenha meios de fazer de se comunicar com aquele com aquele espírito para ele poder dizer o que é é o que ele está desejando né o que o está incomodando é negrão não faz essa carinha não não vai ficar com medo não se você ouvir algum barulho passar por uma situação dessa eles vêm pedir ajuda mesmo isso aí não tem jeito e nós temos esse dever né a gente já tem que fazer sem que eles pedissem mas ainda tem aqueles que precisam de uma prece de uma corrente maior mais forte específica para eles e aí eles vêm mesmo pedir né puxa o dedão do pé né Fernando sim puxam é verdade ó podem puxar o dedão do pé também pode te dar cascudo cascudo assim na cabeça você sente eu já senti tanto cascudinho na minha cabeça aí eu já sei o que que é vou lá levanto faço prece né e peço para que ele seja é amparado e tudo porque a gente já sabe né apesar de eu não ter uma mediunidade ostensiva mas isso não impede que eles utilizem o nosso fluido e faça qualquer coisa para para chamar nossa também eles vão olhar para você e eles vão ver o que eles precisam fazer para te chamar atenção né porque de repente fazer um barulho você não vai nem tá aí foi barulho deixa pra lá então eles vêm mexer com você mesmo diretamente no teu corpo vem te incomodar mesmo no teu corpo daí você vai parar né é reza um pai nosso já é uma uma prece com muito vindo lá do coração mesmo com muito sentimento é muito forte e ajuda muito aliás meus amigos prece para espírito desencarnado em sofrimento nunca vai ser demais tá sempre que você for fazer as suas preces não precisa nem citar nomes basta você emitir energias através da prece para espíritos sofredores pronto só isso você já tá fazendo uma grande caridade é aquela caridade que você não gasta nada você não precisa comprar nada não precisa de dinheiro para fazer você não tem condição de fazer essa caridade material pode fazer sim a caridade espiritual através de prece de bons pensamentos né para essas criaturas esses espíritos que a gente sabe que tem muito aí sofrendo vocês imaginam por exemplo essa notícia que saiu aqui no Brasil desse final de semana para cá de um caso assim terrível que aconteceu em São Paulo um menino um menino de 12 anos eu não gosto muito de citar esses casos não mas aqui agora até que cabe um menino de 12 anos assassinou a mãe assassinou a avó e depois se suicidou agora vocês imaginam que situação que está esse espírito o que que a gente tem aí agora nós que temos esse conhecimento principalmente que aí agora a mídia fica né nossa senhora botando isso toda hora em todos os jornais da televisão só se fala disso aquele sensacionalismo e se matou isso mesmo Dudu aí o que que acontece o que que acontece as vibrações que ficam então nós vira vira um show para a TV Fernando então nós que temos esse conhecimento o que que a gente tem que fazer não interessa para nós o porquê que ele fez ou por motivo nada nós temos é que fazer prece tanto para o espírito desse menino se foi realmente isso que aconteceu como para aqueles que desencarnaram dessa maneira até porque nós sabemos que nada acontece por acaso sabemos que não existe vítima e sabemos também que ninguém encarna para ser mal para cometer uma loucura dessa alguma razão alguma coisa fez esse espírito cometer esse ato aí trágico então o que que a gente tem que fazer é rezar porque sabemos que eles estão em situação de desespero lógico então o que a gente tem que fazer prece 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 e isso todos nós podemos fazer né a Carmen colocou para nós assim Beth eu tinha sempre os meus brincos sempre só de ouro arrancados da orelha e acabei destruindo acabei destruição na reunião de amor que era problema de uma das minhas encarnações fiz o tratamento e melhorei pois é é situações né que a gente já fez aí no passado tão bem que a gente passou e não não e veio agora não ter medo e não fugir do problema procurar encarar o problema e tentar descobrir porque que aquilo está acontecendo né não está acontecendo à toa né é não coletivo no sentido que a gente conhece de muitas mortes né mas isso aí já é uma coisa mais particular não é uma coisa mais coletiva quando por exemplo um avião que acontece um acidente que tem muitas mortes isso aí é o problema entre eles ali eu não vou ficar divagando aqui porque até não gosto muito de ficar é desbilhotando por que será que aconteceu mas o que a doutrina espírita nos esclarece nós sabemos que ali é compromisso deles eles entre eles mas isso o que que eu tenho que fazer né eu tenho que fazer prece o que preciso fazer é prece para esse menino para esse pai para essa mãe para essa avó para essa tia principalmente para ele que cometeu esse absurdo né bom voltando aqui então Kardec diz assim para nós compreende-se o desejo de livrar-se deles mas para isso geralmente se faz o contrário do que se deve quer dizer livrar-se aqui dos fenômenos quando se trata de espíritos que se divertem quanto mais se levá-los a sério mais persistirão como as crianças traquinas que impacientam as pessoas e assustam os medrosos se pelo contrário as pessoas também rirem com as suas peças acabarão por se cansar e deixá-los em paz conheciam que em vez de se irritar os excitava os desafiava a fazer isto ou aquilo de maneira que em alguns dias se afastaram mas como dissemos há os que agem por motivos menos frívolos por isso é sempre útil fazer o que eles desejam se pedem alguma coisa é certo que cessarão suas visitas quando forem satisfeitos o melhor meio de informação é evocá-los através de um bom médium escrevente pelas suas respostas logo se verá quem são e se poderá agir convenientemente chama alguém que possa transmitir o desejo deles se for por um espírito infeliz a caridade manda tratá-lo com as atenções que merece preces se um brincalhão podemos tratá-lo sem rodeios se um mal devemos pedir a Deus que o melhore em todos os casos olha só o que Kardec sempre diz em todos os casos a prece só pode dar bons resultados quer dizer em última hipótese você não sabe fazer nada prece 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 mas a solenidade das fórmulas de exorcismo lhe provoca o riso não lhe dão nenhuma importância e se puder entrar em comunicação com eles é preciso desconfiar dos qualificativos burlescos ou assustadores que algumas vezes se dão para se divertirem com a credulidade dos ouvintes então a gente tem que ter muito cuidado é bom não dar muita atenção muita asa quando eles estão afim de brincadeira porque vão ficar brincando então prece ou chama alguém que possa se você não tem como se comunicar diretamente chame alguém que possa transmitir o que eles querem um médium que possa fazer isso e aí atender se possível a necessidade mas é como Kardec diz aqui nunca esquecer de fazer prece tá voltaremos a tratar deste assunto com mais detalhes bem como das causas que frequentemente tornam as preces ineficazes nos capítulos lugares assombrados no capítulo 9 e no capítulo 23 então mais adiante nós vamos estudar isso mais detalhadamente a respeito desses fenômenos vitos assombradores tá bom queridos amigos a gente vai encerrar aqui o nosso trabalho que a nossa hora já está chegando ali às 19 horas e o nosso amigo Dudu tem que sair um pouquinho antes porque ele tem o seu trabalho no centro ele está fazendo as gravações mas encerramos aqui então os nossos trabalhos de hoje né e aí